Mais acesso ao mercado de trabalho, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vai oferecer 61 mil vagas até o final deste ano nas modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na empresa. Serão 54 cursos, entre eles inglês, espanhol, recepcionista e camareira. Até 2014, a meta do programa é oferecer 240 mil vagas em 120 municípios. Para mais informações, é só ligar no telefone 0800 606 8484 ou entrar no site do Pronatec Copa.